DJ na rua me fode gostoso, na cama ele acaba comigo Na onda do bolo da braba, ele fica todo agressivo Me bate, me o mode, me arranha, você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safada, quando você me bota na quota Hey J! Me soca, me soca, DJ na rua Sou one of my little bowton, my chata Me soca, me soca, me soca DJ na rua, sou canália malgata, minha chata Me soca, me soca, DJ na rua, sou canália malgata, minha chata Vamos escutar o papo do Renan Amor e vamos nessa Porque você não aperta uma tecla Num desses teclados e manda uma batida Porque a gente não pega a nossa família Entra no portal e dá um... Divulga, DJs Divulga, DJs Ai, caramba, tá bom, beleza Beleza A pedido tá fina, sarra, sarra forte Na gloquiada, pitada, com pentão de rococó Cheio de malote, cheio, cheio de malote Com a gloqui camuflada, com pentão de rococó Na gloquiada, pitada, com pentão de rococó Cheio de malote, cheio, cheio de malote Com a gloqui camuflada, com pentão de rococó Se ela vem o maca ela pisca Se ela vem o meiote ela pisca Se ela vem o maca ela pisca 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 Hoje o ZW vai acabar com o tiro Vai! Vão na vaga, bunda, bunda, vila Vão na vaga, bunda, vila, cada dia Hoje o ZW vai acabar com o tiro Vai! Vão na vaga, bunda, vila, cada dia J. Joaquim Javier, ela é pra banher Então nós vamos apenas pra aquela boa e velha força B.J.J.J.J.J. J.J.J.C. J.J.J.J. J.J.J. J.J. J.J.J.J.J. TV Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Eu vou te empurrar, 300 por horas Cimbu, aaaaah, trezentos por hora Ela gosta cadaally do time, muito rápido na taxa chata Ela gosta cadaally do time, muito rápido na taxa chata Eu vou cimbu, aaaah, trezentos por hora Cimbu, aaaah, trezentos por hora Ela gosta cadaally do time, muito rápido na taxa chata Ela quer ser minha garupa pra tirar selfie no grão Quer ser minha garupa pra tirar seu fim no grau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau Não esquecer tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau É só bololô e rafadiga em cima do pau Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Na tua sacadinha Bota a mão, tira a mão, bota a mão, tira a mão Que ela bota a mão, tira a mão, batendo no po... Que ela bota a mão, tira a mão, bota a mão Vem no pique, tapa o papelão Vem no pique do papelão Divulga DJs Divulga DJs Esse é o DJ e o velório é de bobeira DJ Vida, o moleque é brabo Agora é só cachorrada Aqui sim, ou você dança Ou o grave te balança E se foda Ela chega aqui no baile Fica de quatro com o bonde atravessa Ela chega aqui... Aê, Jay Clayton, é sincero Que ele é pequenez, eu marro pra frente, seu poço Aça pra rete, eu marro a caralho Aça praira, manda poche Aça pra lá, manda poche Fez e lá, manda poche Previamente Açá pral Me gaMPansa Aça pra quier Fez e lá, manda poche Aza pra Ele já sa E deixa de ter incubado aqueles nomes Lembra aquele cara que te deu dava na cara Te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce, 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 desce Desce, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce, desce, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te deu dava na cara Lembra aquele cara que te deu dava na cara Te pegou na cavalgada e suas perna tremeu Eu te peguei, fiz as pernas tremeu Tu cavagou e não cai, esqueceu Conta pra sua amiga, que dia é o cara Esse cara sou eu, porque te peguei com as três não tremei Buscou uma boa e não cai, esqueci, eu conto com a sua amiga Quem que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei com as três não tremei Buscou uma boa e não cai, esqueci, eu conto com a sua amiga Quem que é o cara, esse cara sou eu Lembra aquele cara que te dedava na cara, te pegou na cava Esse é o DJ Arana, mas mais brabo, ela tropa Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de beber E agora de precisar de um tempo pra pensar Não tem o que do consentimento, não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Se o mar se foi, outras mil virão Tô certeza em cima de Miela Santa Miela Santa Mas bebeu o mundo gira Miela Santa Amor é mentira Se o mar se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim ela senta 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 P.J. Clayton S.C. P.J. Clayton S.C. P.J. Clayton S.C.